Olá, bailarinas! Boa noite! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para o nosso sorteio número 2 da nossa segunda aula, ok? Vamos ver aqui qual vai ser a música. Ó, tá aqui os papéisinhos. Vamos ver se vai ser a sua música hoje, ok? Já peguei. Ai, essa música é maravilhosa. E foi uma ótima escolha, porque tem tudo a ver com o que a gente está passando. Foi a sugestão da Fátima Espinete, A Cura, de Lulu Santos. Vamos dançar? Olha aí só, olha aí só. Deixa o braço passar aí na frente. Brilha a mão assim, a mão lá do lado. Passa o braço na frente de novo. Alonga o braço lá em cima agora. Deixa os braços agora solto para o lado. Agora sobe o joelho. Alterna o braço com a perna. O braço com a perna. O braço na frente. O quadril. Tira o quadril. Tira o quadril. Olha o braço. Os dois. Um. O outro. Os dois. Passa a mão lá na frente de novo. Vou virar. Bate palco. O tronco. Vamos na cintura, gente. Vai girar só a cabeça. Cabeça. O ombro. Para frente. O pé. Subiu o braço. E toda a garra se ligarão. Se prepara para todo o mal. A altura. Aí. Vai repetir o braço, ok? Ó. Um. Um e os dois. Um. E o outro. Os dois. Os dois. Os dois. Tirou. Se não der para girar, bate palma. Só bate palma se não puder girar. Parou. Aí. Agora só o tronco. Vai repetir o braço. Os dois. Os dois. Os dois. Os dois. E o outro. Aí. Muito bem. Que essa frase fique gravada no nosso coração. Que para todo mal. A cura. Beijo no coração. Às. Vou deixar. Galera. E aí. shots. Ah.